Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dois-parteiros da Godzilla, do terceiro aí, ano, 195 em seguida, agora vem fazer, é o Fernando Olha, aperta aí, manda um palavra para cá, para nós chamar E na organização desse grande evento, os organizadores estão de parabéns para a festa do Nuito Bento A gente é de novo, estava organizada, é isso mesmo É o grupo Vitóquio, vem em seguida É o grupo Vitor que vem Tem dois minutos de talarança aí A duta que desceu Bora em seguida já prepara pra mim Já desceu na margem 148 Bora aperta aí Alô Gilberto Moura Movimenta aí Gilberto Alô Gilberto Moura Alô Gilberto Moura Alô Pelegação do Pernambuco Movimenta aí, movimenta aí, agora aperta aí, rapaz, cadê o aguardente, moço? Onde for que vocês vão ver que estão pegados, vão descer e vão trabalhando. Aí está com as novas gantelinhas, o Léo Silveira, o Léo Silveira que já convida mais uma vez, é isso mesmo, pagando, pega de dois, é isso mesmo dia 27 do mês de agosto, que vem trazendo os seis mil reais na premiação. O Léo Silveira, o Léo Silveira, o Léo Silveira, o Léo Silveira. que é o movimento do acessar pra vento agora. Em nome de Beto...